Música Estamos de volta no segundo bloco do Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre os assuntos que mamaram essa semana No primeiro bloco nós abordamos aquele caso da menina de 11 anos que foi apedrejada Porque estava saindo de um culto candoblesista e pessoas, aparentemente E eu achei também interessante, porque as vezes a gente vê o jornal tendencioso e botaram supostamente Porque é um cara que está com a bíblia, fala, está amarrado Eu que sou crescendo na igreja, vou falar, supostamente são crentes mesmo, né? Mas supostamente são, porque, isso que eu acho interessante também, tem um lado bom e ruim de ser taxado evangélico Eu nunca vi igual, mas a mídia é assim, morre uma mulher na Avenida do Brasil atropelada Aí eu vou comer daqui a pouco, junto com a bolsa dela, acho que tem uma bíblia Como é que eles colocam no jornal? Evangélica é atropelada na Avenida do Brasil O que tem a ver? Parece que mudou isso, mas eu acho interessante isso Porque quando eles colocam evangélico de fato, é porque existe um pressuposto, um entendimento da mídia Do que é um evangélico, de como se porta o evangélico Então quando eu coloco supostos evangélicos atiram pedra, eles estão falando assim Caramba, como é que pode um evangélico atirar pedra? Existe um respeito, querendo ou não, pela classificação de evangélico Por isso que eles exaltam Tanto que, se fosse um católico ou qualquer outra, menina é apedrejada Se foi evangélico, é apedrejado A gente acha isso ruim, mas tem um fundo de verdade, um fundo de beleza nisso tudo Até o pessoal não entende por que um evangélico faria isso O respeito, André, o respeito deve permear todas as relações interpessoais E eu lido com pessoas de todo tipo, de todo credo Na minha vizinhança, no meu trabalho secular, no dia a dia E eu preciso aprender a lidar com as diferenças Por exemplo, a gente hoje tem muita dificuldade Com questões que estão se tornando cada dia mais antagônicas a nós, evangélicos Por exemplo, a questão do homossexualismo, da prática da homossexualidade Quantas pessoas nós conhecemos e estão no nosso dia a dia, de alguma forma, perto de nós E optam por serem homossexuais Então essas pessoas precisam ser tratadas com respeito Mesmo que nós discordemos da atitude delas Mas aí pra mim entra um pouco da complicação A gente fez um antenado de pergunta aqui Que tem sido um programa muito interessante E a gente chamou, a gente tá fazendo Não foi pro ar ainda, e eu sei que eu vou falar aqui O pessoal vai cair de pau em cima da gente Mas a gente tá fazendo uma série com líderes religiosos Tá vindo agora nesse mês o Dom Oreni Tempesta, que é o... Ele é até cardeal e ele é o líder da Igreja Católica no Brasil Aqui no Rio de Janeiro principalmente Tivemos já e fizemos a gravação com o Baba Loreshá Ivani E foi muito interessante o papo que a gente teve com ele Pelo seguinte A gente tá entrando numa discussão que fala Até que ponto liberdade de expressão É liberdade de insulto E a gente entrou um pouco nisso E eu fiz a seguinte pergunta Se num templo evangélico, num púlpito Um pastor levanta e fala Esse negócio de candomblé, de macumba Isso é do diabo Satanás, vamos pro inferno O senhor se sente ofendido? E a palavra dele foi Me sinto Eu acho que isso é uma intolerância De alguma forma, a Bíblia Sagrada Eu deixo muito claro Deixa eu então ler a Bíblia aqui Falar um pouco sobre Ler futuro E adivinhação A Bíblia é muito clara quanto a isso Mas eu não preciso ser indelicado Não, não... Me dirigindo diretamente a ele Eu não preciso ser indelicado Não, entendi Mas a minha pergunta Até que ponto podemos nos expressar Biblicamente Sem entrar na intolerância E a gente pensa aqui Não, mas às vezes Aquilo que eu falei A maneira enérgica Às vezes da gente nos expressar A gente incita ódio nas pessoas Lógico A gente consegue incitar ódio Pelo nosso discurso Então a gente tem que ter muito cuidado com isso Mas também Até que ponto Meu Deus Até que ponto eu não posso me expressar Porque a pessoa vai interpretar Que aquilo é intolerante pra ela Ou aquilo ofende ela Eu não posso abrir mão dos meus princípios O que eu creio Eu creio Esteja diante de alguém Que discorde de mim Ou longe dele Isso é uma coisa Agora outra coisa É como você se dirigir a ele Se você vai ser intolerante No sentido de ofendê-lo Pessoalmente Confrontando essa situação Como eu coloquei Foi de fato assim No culto No culto evangélico Até que ponto Aquela maneira de passar a mensagem Tudo incita um pouco de ódio Mas assim Ele fala André Por mais que seja calminho Eu me sinto ofendido André É um fato a se pensar Tem textos Que se você só fizer menção de textos Irmão E aí E nós temos a Bíblia Como uma única regra de fé e prática Coisa que eles não tem Então só em compartilhar Aquilo que a Bíblia diz A respeito de alguns assuntos Vai estabelecer essa situação Eu entendi o pastor Eu acho que nós temos Várias formas de falar A mesma coisa E a gente tem que buscar Sempre aquela Que vai edificar A pessoa que está nos ouvindo Jesus era fantástico nisso E a gente tem que aprender Com Cristo Justamente Porque ele não negociava Os princípios e valores Mas sabe Sabia passar Sabia passar A gente tem que aprender com ele Entendeu? Agora André Vai chegar um momento Em que a gente vai ter que se posicionar E aí realmente Sem Não é esse o objetivo Mas a intolerância Vai ser estabelecida Eu estou dizendo Da perspectiva que eles entendem Que é intolerância Porque a gente não pode negociar Os valores Da palavra de Deus Isso aí a gente não pode abrir mão Mas Jesus sentava à mesa Com pessoas Que eram fariseus E que lidavam Com situações Totalmente antagônicas A que ele lidava E ele os respeitava Em momento nenhum Ele os confrontava Para gerar um desconforto Agora Ele não abria mão Dos princípios do reino E o que eu queria dizer É o seguinte Ontem Eu passei de uma reunião Onde havia Umas dez pessoas presentes Nove eram pastores Era uma reunião De capelania hospitalar E havia um padre Imagine você lidar Entre nove pastores Com um padre Falando de cristianismo Falando do atendimento Às pessoas Que estão no hospital Precisando de um apoio espiritual De um consolo De uma palavra amiga Da parte de Deus E em nenhum momento Houve nenhum confronto Pelo contrário Houve um respeito mútuo Entre nós Afinal oramos E o padre diria Amém 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 Somos todos cristãos Agora Há diferenças Eu não sou ecumênico Essa reunião Não era uma reunião ecumênica Uma reunião de capelania Mas eu preciso entender E eu preciso que a gente entenda Eu acho que como cristãos Nós precisamos buscar Esse equilíbrio De lidar com as diferenças Sem precisar dar pedrada Nos outros É isso que eu quero dizer O respeito Precisa nortear As nossas relações Eu discordo Totalmente Dessa religião E com respeito a eles Se o meu vizinho Ligar o som alto Num funk Numa sexta-feira Meia-noite Quando eu quero dormir Eu fico aboecido Mas se eu fizer vigília Na minha igreja O vizinho do lado Estiver ouvindo O pessoal tocando Lá na igreja No som altíssimo Eu não me aborreço Eu tenho que ser equilibrado Eu preciso pensar Que o cara não é obrigado A ouvir a música alta Eu abaixo o som Fecho a janela Ligo o ar E a gente não tem Que incomodar ninguém Então tem que ser equilibrado Deixa eu para uma próxima notícia Para você entender um pouco Dos resultados E implicações De tudo que aconteceu Naquela questão Da passeata gay Com o uso De objetos religiosos E fizeram Como se fosse uma menção A Jesus crucificado O deputado Sóstens Cavalcante Do PSD do Rio de Janeiro Apresentou Nessa terça 16 agora Desse mês Uma denúncia Junto ao Ministério Público De São Paulo Contra os organizadores Da Parada do Orgulho LGBT Foi realizado No dia 7 de junho De 2015 em São Paulo De acordo com ele E isso é uma lei Os organizadores do evento Devem ser responsabilizados Pelo crime de profanação Eu vou entrar ainda No mérito da questão De como nós entendemos Isso espiritualmente Se fomos ofendidos Ou não Porque é aquilo Que a gente fala Para a gente não é ofensa A gente falar que Enfim Candomblé Que macumba É do diabo Mas quando também Faz alguma coisa parecida A gente fica ofendido Então a gente tem que entender Que os dois lados Sofrem com uma coisa Mas independente disso O uso de símbolos No Brasil existe uma lei Que se você pegar A crucifixo E de qualquer religião De qualquer objeto Ou símbolo religioso E fazer profanação Que é o que? Fazer justamente o que eles fizeram Pegaram a crucifixo Estavam enfiando Em manos do outro Foi um negócio Meio de maluco Que aconteceu ali E eu acho que alguém Tem que ser responsabilizado Mas não porque Ah, somos crentes opressores É porque se Deixar aqui Vão fazer isso com todos Eu acho que isso É uma busca de direitos E de deveres Para todas as religiões Como é que vocês receberam? Quando vocês viram aquela imagem É quando tu viu aquela imagem Porque todo mundo fala É um absurdo Você se sentiu ofendido? Não Como é que tu acha que Deus Eu vou entrar um pouco nisso também Deus se ofende Com esse tipo de coisa Eu fiz ontem uma gravação Sobre A gente está fazendo Uma série sobre Dez mandamentos E a gente falou sobre Não usar o nome Do Senhor teu Deus Em vão Que se aplica muito a isso Porque quando a gente fala o nome A gente fala da imagem também A gente falou de gente Que botava tatuagem de Jesus Que usava sunga com o rosto de Jesus Que foi um tempo Uma moda aqui no Rio Enfim A gente falou de todas as maneiras E a gente tocou um pouco Nesse assunto É usar a imagem O nome de Deus em vão Deus Se ira com isso Está no mundamento Não usa Se o cara for fazer aquilo Deus se ira com isso Como é que vocês viram Esse episódio? Bom Primeiro eu vejo que Deus reconhece as leis dos homens Se existe uma lei Essa lei de 1940 Se existe uma lei Dizendo que Profanação é crime Que assim seja Agora eu posso dar Minha opinião pessoal Se a lei diz isso hoje Que seja cumprido Eu acho que tem que entrar Na justiça mesmo Agora minha opinião pessoal Se puder mudar A lei que mude Porque a gente não quer A gente não quer Que Mexam com os nossos Simples religiosos Mas a gente pode pegar E Falar mal Quebrar um santo Queimar Coisa do despacho lá Não Porque eu me converti Chuta que é uma cumba Eu me converti Eu quero queimar essas coisas Queima Põe na internet No Youtube Está cheio de vídeos no Youtube Queimando Ué Eu posso mas ele não pode Nós protestantes Começamos o estado laico Laico não é laicista É diferente Nós começamos Não é ateu Não é ateu Todos tem liberdade De expor Sua opinião De crença religiosa Filosófica Sei lá qual for Agora Existe uma coisa também Que no Brasil Não é muito tratado O que foi esquecido Finge que não existe Que é a PNA Que é o princípio de não Agressão E isso tem a ver Com a política nossa Nós já estamos aí Doze anos no governo Que é um governo de esquerda Que nós sabemos Que é um governo ateu Se diz que não é ateu É para ganhar voto Mas é um governo ateu E se você pensar Uns quinze, vinte anos atrás Isso sempre existiu Mas a mídia não incitava Mas não ia para vias de fato Só era na boca Não, não concordo Chuta aquele laço Expulsa o demônio Era só isso Agora A mídia sempre coloca o que? Ah, o evangelho fez? Não Eles são extremistas Os evangélicos Os evangélicos não podem fazer isso Temos que fazer uma lei Porque nosso estado é laico Não sei o que Não Espera aí Existe o princípio Da não agressão Eu posso falar o que eu quiser Eu posso expressar Minha opinião Da mesma forma que os gays Podem expressar Minha opinião deles contra mim O candomblé Pode fazer a mesma coisa Eu posso fazer contra eles Se não houver agressão física Não é crime Isso acontece nos Estados Unidos Os Estados Unidos Tem debates acalorados Só falta ir para a porrada Mas não vão E acaba ali Ninguém vai preso A mídia não joga um contra o outro Na Europa acontece isso também Mas o problema é que Há doze anos nós estamos Num governo Que está ensinando isso Nas faculdades Nas escolas E as crianças estão crescendo Com esse negócio Não, porque não pode É errado Isso é certo Não pode Não Eu posso omitir minha opinião E acabou Agora se eu omito minha opinião Eu sei que podem também omitir Agora Tem que saber omitir Jesus sabia muito bem Da opinião dele Em público Para o público que ele queria E em reservado Para o povo que ele queria Vamos para o break Eu quero voltar para ouvir A opinião dos pastores Eu nunca pensei que ia falar Isso que eu vou fazer agora Mas faça das palavras do Papa Para as minhas palavras Ele falou assim Liberdade de expressão Não é liberdade de insulto Também isso é Beleza Posso, posso Mas até que ponto Eu entendo que eu estou Fala o que quer ouve o que não quer Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Tchau 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 Tchau